Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu me percebi Não acho mais nenhuma igual a ela foi vovô Deixar você sair por falta de opção E mais você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando por você Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Eu busquei uma pessoa muito melhor que você E no final de tudo é que eu me percebi Não acho mais nenhuma igual a ela foi vovô Deixar você sair por falta de opção Mas você ainda mora dentro do meu coração Quebrei a cara e agora estou chorando por você Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Tentei fazer amor com outra e só me dei mal Só você que faz gostoso e é diferente Você é diferente, é diferente das iguais Tentei fazer amor com outra e só me dei mal E aí